Jesus, toda a minha vida Jesus, toda a minha vida Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Jesus, oh Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Jesus, Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you Lord Jesus, I'll let down my life for you 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 Jesus, Jesus, I'll let down my life for you Jesus, Jesus, I'll let down my life for you 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 Jesus, Jesus, I'll let down my life for you 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 Jesus, Jesus, eu te dou minha vida Jesus, eu te dou minha vida pra te servir Jesus, eu te dou minha vida pra te servir Jesus, eu te dou minha vida 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 Jesus, oh Jesus, eu te dou minha vida 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 Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Para te servir Jesus, eu te dou minha vida 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 Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Jesus, eu te dou minha vida Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Jesus, eu te dou minha vida para te seguir Jesus, eu te dou minha vida para te louvar Jesus, eu te dou minha vida para te servir Jesus, eu te dou minha vida para te adorar Jesus, eu te dou minha vida para te louvar Jesus, eu te dou minha vida para te seguir Jesus, eu te dou minha vida Para te louvar Jesus, eu te dou minha vida Para te louvar Jesus, eu te dou minha vida Para te servir Jesus, eu te dou minha vida Para te louvar, Jesus Eu te dou minha vida Para te adorar, Jesus Eu te dou minha vida Para te adorar, Jesus Eu te dou minha vida Para te servir, Jesus Eu te dou minha vida Para te louvar, Jesus Eu te dou minha vida Para te seguir, Jesus Eu te dou minha vida Para te adorar, Jesus Eu te dou minha vida Para te servir E pra Jesus Eu te dou minha vida Para te louvar Oh Jesus Eu te dou minha vida Para te adorar Oh Jesus Eu te dou minha vida Para te servir Jesus Eu te dou minha vida Para te louvar Oh Jesus Eu te dou minha vida Para te servir Jesus Eu te dou minha vida Para te louvar Oh Jesus Eu te dou minha vida Jesus Jesus Eu te dou minha vida For you Jesus Eu te dou minha vida For you Jesus Jesus Eu te dou minha vida For you Jesus Jesus Eu te dou minha vida Amém. Esta é a canção. Jesus, I'll let down my life for you. Mocima vez. Jesus, I'll let down my life for you. Jesus. Jesus, I'll let down my life for you. Jesus. Jesus, I'll let down my life for you. Esta é a canção. Mocima vez. Jesus, I'll let down my life for you. Para te adorar. Jesus, I'll let down my life for you. Para te servir. Jesus, Eu te dou minha vida. Para te louvar. Jesus, Eu te dou minha vida. Para te seguir. Jesus, Eu te dou minha vida. Para te louvar. Jesus, Eu, te dou minha vida. Obrigado.